Eu sei que tudo que vai não voltar Mas também sei que lembranças podem ser más Sim, eu falhei, reino morrer em seu lugar Mais de uma vez, reino porque deveria continuar Mas eu te encontrei, hoje é gaitagem demais Essa garota não tem mais escolha, já é um homem e não sabe o que faz Espero que não tenha esperança, rei, salva-la Pois infelizmente, querem que matá-la Mas o que é isso que estou vendo? Demônio, a sua família é protegendo Minha cruzidade é maior que meu senso de exterminar Então decido, para de lutar, encontrem sua paz Eu sei que tudo que vai não voltar Mas também sei que lembranças podem ser más Sim, eu falhei, reino morrer em seu lugar Como um rachira, por você vou lutar Assim como a água, permanece pura Frente a sua sombra, purifica Oh, 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 oh Nas lembranças que, em si, tem me assombrar Seu seu destino, será que eu desse plano dirento? Medina, gratanague, tenta acompanhar esse fã Meu dever é defender, então tenta ficar Frente a tua miocada, ou pilar a água Nunca me senti apto a proclamar esse sábito Sinto que esse facto tinha que ser seu Mas é meu pacto e sigo levando a culpa comigo De que seu nome sabe, tu é bem maior que o meu Ouça as águas do inferno E você não conhece a minha dor Em seu habitat natural Procurou motivos pra justificar o seu mal Meu mal, meu caos Não entendou o que te causa medo Então me diga o que faria Ao sentir, enfim, minha calmaria Eu tenho orgulho de você O portador da luz que resplandece Comparador de uma gira é o seu poder Então lute pra vencer A casa não tem pra votar Todos os outros estão anulando O seu poder da água Te mostrando a prática A diferença de que você tem a alma É por Rengoku, Shinova e todos os outros Que batimos esse escudo Até que não é assim A dupla dinâmica movimentando a lâmina O que passa vai falhar Porque alguém te contra o celular Olhando nos seus olhos Vejo o seu medo Então a casa vai morrer Morra em silêncio Eu sei que tudo que vai não voltar Mas também sei que lembranças podem ser más Se eu falhei em não morrer em seu lugar Como um rastro irá por você vou lutar Assim como a A-A-A-A-A-A Permanece e flura Frente a sua sombra Purifica a A-A-A-A-A-A-A Nas lembranças que em si Sem me assombrar Não sei se eu tenho que ser eu Pudesse o planeta Dintinokatanagi Tenta acompanhar esse furo Meu dever é defender Então tenta ficar Frente ao domingo Eu morro per o fila d'á-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Obrigado.